Se todos estivermos à espera de uma primeira reação, vamos ficar assim sem que nada aconteça. Claro, e mais, está a dizer, ah, mas quem me conhece na minha vida sabe que eu não sou assim. Está bem, mas para essas pessoas já nem precisam daqui. Eu estou a falar é das pessoas que não a conhecem, que só a conhecem da televisão. Está a perceber? Então o que é que eu tenho que fazer? Não, 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 experimente isso e vai ver que até vai custar. Mas eu faço isso, isso. Até há bocado, aquilo que eu lhe estou a dizer, você está a dizer, ah, porque eu não gosto das outras pessoas. Eu não acredito que você diz isso. É assim, eu não estou... Eu faço o tempo a dizer, não gosto das pessoas, eu não acredito. Eu faço o tempo a dizer, ah, é que malinho. O quê? Estão lá as torradinhas que eu quero dizer. Não sei se as torradinhas têm carinho suficiente. Tens sim. É da boca para fora. Não, é assim, eu quando digo isso, eu estou sempre a brincar com essas coisas. Porque eu tenho um humor um bocado negro. E eu estou sempre a brincar quando digo, olha, eu odeio pessoas, estou sempre a dizer, eu odeio pessoas, estou farto das pessoas. Mas é a brincar, não é? Sim. É claro que há pessoas, ainda ontem estava a falar disso com a vós, há pessoas que eu não me identifico e nem me quero identificar. Não tenho que identificar. Aliás, não tenho que identificar, não. Não me identifico e nem quero andar lá fora, porque não é a mesma maneira de viver a vida. Então há poucas pessoas aqui dentro, como houve poucas pessoas na minha casa, que quis manter. Mas se as vir falo bem, não falo mal. Mas há pessoas que a gente quer levar e outras que não. Mas eu compreendo isso e respeito. Sou quente e não se preocupe que ela não é a única, ela não quer levar lá para fora, ela também não me vai querer levar a mim. Não. Ah, meu bichinho. Estou a ver, acredita nisso, não acredita nisso. Tanto vai convidar a si como vai convidar a mim, você vai ver. Isto é bem que sim. Eu vou lhe dizer uma coisa, o Marco para mim inerva. O Marco é das pessoas que mais me inerva aqui em casa. Porquê? Porque eu gosto dele, mas não quero gostar dele. Ah, então estamos a chegar à minha conclusão. Mas gosto. Imagina, já não lhe falo mais. Fogo está mais boníssimo aquilo e aquilo. Porque ele também tem saídas um pouco mais, mas todas as vezes temos o nosso mal feitiço. Ele está às vezes sem saídas que para mim, e bocas que às vezes... Muitas pessoas não gostam. Mas você viu o que disse agora. Eu gosto dele, mas não quero gostar. Nós lá em casa... Não faço para não gostar. Mas nós lá em casa... Mas quanto é que lhe dizer alguma coisa, diga-lhe. Só vemos a parte de você dizer ao Marco. Não me gosto de ti. Está a subir. Mas era melhor do que lhe falar nas costas. Eu não disse não gosto de ti, mas digo-lhe o meu ponto de vista. Por exemplo, às vezes eu meto-me na conversa e ele manda à boca, não sei quê. Mas muitas vezes ele também se mete e eu não faço isso. Sim. Percebe? E quando ele faz isso, claro que lhe chama a atenção. Ele está-se a ver porque eu sei que ele não gosta de mim, mas deixa lá não. Mas pronto, é assim. Eu quando tenho uma coisa a dizer, prefiro dizer do que estar a dizer. Falar nas costas, que é o que acontece mais aqui. Eu o que falo nas costas digo na cara, não é? Se há coisas que eu não gosto no Marco, digo-lhe. Mas há coisas que não lhe saem da alma. Não as diga, porque depois nós estamos lá em casa e não as conhecemos. Ah, mas já está a ir contra o que disse ontem. Porquê? Porque nós contamos o nosso limite, fazemos coisas e dizemos coisas que não queremos dizer. Não há nada com isso. Estou a dizer outra coisa. Dentro do nosso limite, não devemos estar a dizer aquilo que não sentimos, porque os outros depois não nos conhecem. Mas eu sinto. O que é que eu não sinto? Sinto que não gosta dele? Mas eu nunca disse, olha Marco, não gosto de ti. Não, é como um exemplo. Eu também não acredito. Você não gosta dos outros. Pois é, mas é porque é mentira. Mas é o que lhe estou a dizer. São pessoas que se calhar eu dou-me aqui porque não me fizeram mal no mundo. São pessoas que não me identificam. Mas eu já disse que estava a brincar com isso. Sim. Uma coisa é, um deles tem um comportamento. Você não concorda. E dou-lhes parabéns pela sua força de dizer que não concordo com aquele teu comportamento. Generalizar logo daquele comportamento para aquela pessoa. Fica estranhado. Ah, então Sofia não gosta de ninguém. Está a perceber? E não é isso que você está a querer dizer ou não é isso que lhe está lá dentro. É não gostou daquela atitude do outro. E parabéns disso. Sim, mas eu digo sempre. Quando não gosto. Só que depois ao invés de dizer, não gostei daquilo que fizeste, diz logo, não gosto de ti. Não digo nada. Ah, que lhe vou mostrar as gravações. Olha, depois convido a Prado. Não, eu digo, olha, não gostei dele porque ele fez isto e aquilo e aquilo. Não gostei daquela cena porque quando é comigo, isso eu digo. Mas eu digo mesmo quando tenho que dizer às pessoas. Sim, eu sei que dizes na frente. Mas depois generalizo não ter gostado daquele comportamento. Espera, já não gosto de ti. Ah, então para isso, quantas vezes eu acabo de discutir com o Marco e depois falo com ele bem. Sim, mas depois imagino que a gente não vê o resto. Ah, mas isso não é pela vossa. Não é? Porque isso é o que passa. Mas eu sinto-me bem porque digo o que sinto às pessoas, bem ou mal, e sei que às vezes o Marco, como outras pessoas podem ficar magoadas de eu dizer, mas é o meu ponto de vista. Se eu guardar para mim e for falar nas costas, isso sim é que é mal. Eu não o faço e disso ninguém me pode acusar. Eu tudo o que falo nas costas de desabufar com alguém, que normalmente é sempre o Diogo, não falo de cor ninguém. É raro falar com as outras pessoas deste tipo de situações, é mais com o Diogo porque conheço lá de fora e pronto. Mas quando falo, já falei antes à pessoa. Mas porque é que não fala mais com as pessoas e fica só com o Diogo? Não, porque aí vai parecer que eu estou a querer virar as pessoas. Eu isso mesmo não gosto de fazer. Não, está a dizer a minha opinião. Mas se tiver que o fazer, também o faço, mas falo mais com o Diogo porque sei que ele me conhece e é a minha maneira de ser, não é? Ou se eu for dizer uma pessoa que se calhar não tenho tanta confiança, já vai achar que estou a falar mal e porque não sei o quê, não sei o quê. Assim eu sei que desabafo com ele quando tenho que desabafar, mas não é por isso que... Por isso que eu digo, podem mostrar as imagens que quiserem aqui na casa, que eu sei, estou tranquila, que o que eu disser a A ou B, tipo, já disse à pessoa mesmo. Sim, mas depois aquela coisa, dizemos não gosto de ti, não gosto de ti. Por exemplo, e às vezes eu digo palavras que são agressivas. Uma coisa é, e eu aprecio muito, aprecio na Érica, ontem disse que na minha avaliação, no meu gosto, não era a Vânia que tinha saído, era a Érica. Ontem disse isso lá à frente. Mas logo a seguir isso, reparar, se se lembra, eu disse outra coisa à Érica, mas aprecio muito a força que ela tem e acredito que muitas pessoas votaram porque nós portugueses, todos nós portugueses, precisamos daquela força que ela tem de dizer na frente e, portanto, naturalmente também valorizo quando você diz na frente e diz coisas difíceis na frente, valorizo isso. Agora, de repente, junta lá palavras que, ao juntar, estraga. Quer dizer, você começa a dizer na frente e nós ficamos a apreciá-la. Depois você diz uma palavra que nos faz estragar o seu apreciar por si. A muitos não, mas a outros... Estou-me a explicar? Sim. É só isso que eu queria dizer, não é? Sim, na maneira de dizer. São coisas que agora se me perguntar alguma coisa eu não sei do que é que está a falar porque não sei, é natural que comecei. Às vezes já me arrependi de coisas, já me arrependi. Todos nós. Já me arrependi de muita coisa que disse, principalmente na casa 4, mas o que é que é ferido? E toda a vida vai ter. Eu sou muito mais velho. E assim que a gente apende. Pronto, exato. Eu sou muito mais velho que a Sofia. Portanto, imagina então a quantidade de coisas que eu já disse, já me arrependi. Mais ainda. Sim. Só lhe estava a dar um espanho. Tá, agora vou pôr o meu espanho em prática. Vai dar para dentro? Não. Agora vou para os outros. Ah, e continuem? Senão íamos lhes pregar uma partida. Não. Pregámos-lhe uma partida? Não te sapas que já venho aqui falar de ti. Espere-se fiat. Eu vou dizer que tenho que ir embora com você pediu a voz para eu sair e então eu tenho que sair. Claro. Você não lhes faz. Acho. Sim. Não lhes faz. 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 Só lhe vamos despedir porque... Ah, não lhes faz. Desculpa. Nós estamos aqui em confronto. Porque é quando lhe disse assim que eu chuchava no dedo. É melhor chuchar no dedo do que chuchar no cigarro. Mano, não foi para mal. Ele disse chuchar no sentido de... Não faz mal. Não, eu percebi. Deve? Não foi? Eu tenho que despedir porque a Sofia pediu a voz para eu sair. agora querendo se despedir. Queria agradecer muito, muito, muito. Sim. Mas você não lhes faz. A voz deu uma boa salada. Ele disse para ele sair. Sim. Mas queria agradecer. Quem disse para ele sair? Eu. Eu. A voz perguntou e disse para ele sair. Um beijinho. Caralho. Muitos outros. Não lhes faz mal aqui. Não, não. É assim. Não. 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 Vocês estão metendo estas olhadas. Como faz? Está percebendo? Não pode. A sério, a sério, Sofia? De sério. Muito gosto. Não há bem vídeos. O melhor doutor foi um prazer outra vez para mim a Sônia. Não há bem vídeos para mim. Não há bem vídeos para mim.